Eu estava ajudando a galera lá no Telegram até que eu sou surpreendido com a notícia daquelas Mas que notícia é essa Rubem? Chegou uma nova atualização para os modelos antigos da TV de TCL, exatamente São aqueles modelos de Volvo, que é o modelo S6500 Acredito que se você comprar uma TV TCL, Android TV de 2019 pra cá Saiba que chegou uma atualização para esse modelo antigo Volvo, entendeu? Então nesse vídeo aqui eu vou trazer o que mudou, o que trouxe de interessante aqui nessa nova atualização E claro, vou informar você de tudo do que aconteceu Para interessado e quero saber, vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo Salve rapaziada, beleza? Meu nome é Rubem Alves e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal e dá uma chinelada no like pra faltar nesse amizade Pois bem rapaziada, foi exatamente isso que aconteceu Eu fiquei surpreso sim, fiquei bestinha, fiquei muito feliz Porque já estava triste né, até porque como esse modelo não vai receber o Android 11 É, não vai receber o Android 11 tá? Mas teve uma atualização sim de melhoria de sistema e performance e claro, veio novos recursos Eu pedi para um membro lá do nosso grupo do Telegram fazer a atualização né Porque no meu caso eu não tenho mais esse modelo Então como ele tem esse modelo, ele atualizou e mandou uns prints das atualizações aqui Todas as informações para eu passar para vocês, tá certo? Então aqui está o print que ele mandou, aqui a interface Aparentemente você pode observar que não mudou muita coisa, tá? Mas foi desempenho e performance da atualização, certo? Então, mas o que é que mudou aparentemente? Se vocês forem olhar aqui, eu vou mostrar vocês no takezinho Você vai notar que mudou, antes ficava um bonequinho ali do centro de usuário da TCL Lembra? Então, essa nova atualização, ele trouxe esse carinha aqui Ou seja, é um aplicativo que já tem na Play Store E com essa atualização, ela já implementou na interface da TV esses aplicativos aqui Mas deixa eu explicar a vocês mais detalhes sobre essas atualizações que aqui rolou e tudo mais, tá bom? Então, essas novas TVs de 2022 e 2023 que vai ser lançada agora Que estão mais atualizadas Vieram com novos recursos que a TCL implementou nessa atualização, certo? Com isso, a TCL viu que os modelos de vovô também precisavam de uma atualização E aí, trouxeram alguns aplicativos atuais que estão presentes nos novos modelos de TV de 2022 e 2023 E acabaram de colocar nos modelos vovôs Que é o modelo S6500 e eu vou deixar aqui embaixo na descrição o modelo para qual essa atualização se refere, certo? Preste atenção, o modelo eu vou estar deixando na descrição do vídeo, tá bom? Agora, para você querer atualizar, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima Para você aprender como atualizar a sua TV sem burocracia nenhuma O cardzinho é esse aqui, preste atenção Para você não se perder aí, para você fazer a atualização tranquilamente Agora, lembrando, a atualização eu vou estar deixando lá no Telegram Porque é o único lugar onde a gente consegue hospedar essas atualizações Porque são atualizações de memórias grandes, entendeu? Então, é difícil colocar aí um link aí por aí a casa e dar problema aí para você depois, tá bom? Então, é bem simples Bom, rapaziada, eu espero que você tenha gostado dessa notícia que eu trouxe para você E se você já atualizou e notou que teve sim mais alguma melhoria Já comenta aqui embaixo para quem vier do futuro saber o que é que tem de interessante O que é que chegou de mais novo na TV, certo? Então, o vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado E te vejo no próximo vídeo É nóis! Tchau, tchau, tchau